Hoje iremos falar do capítulo 142 da webcomic One Punch Man Um prédio é destruído e causa espanto na população Robôs do Metal Knight marcham dizendo que esse é o juízo final Várias destruições acontecem na cidade por causa do ataque dos robôs Genos, ele aparece para vingar a morte de seu tutor E ele também humilha os robôs facilmente Os robôs, ele acaba usando braços de espadas, mas não adianta nada O Genos, ele derrota todos os robôs com facilidade Usando sua nova armadura de nanotecnologia Uma pessoa, repentinamente, aparece atrás de Genos Ele ataca essa pessoa, mas o indivíduo desvia com muita facilidade Então vemos que essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o Saitama E ele elogia a nova armadura de Genos e diz que Genos ficou mais forte Porém, ele não dá muita atenção ao seu mestre e pede para ele retomar a cidade O Saitama então responde que entende e pede para o Genos tomar cuidado O Saitama vai embora dali e Genos salta para enfrentar um monstro O Genos então mata esse monstro, cortando ele em três partes e resolve ir atrás do Dr. Bofoi E aí galera, gostaram desse capítulo? Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Beleza? Também comentem teorias para os próximos capítulos O que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E aqui você nem vai perder nenhum vídeo E se puder dar uma força aí, se torne membro Apertando também no botão aí embaixo, seja membro, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo Fui